A história do Capuchinho Vermelho Era uma vez uma menina que vivia numa aldeia no bosque. Toda a gente da aldeia a conhecia pela sua simpatia iglesa. Certo dia, a sua avó fez-lhe o capuchinho vermelho e todos os seus amigos passaram a chamar-lhe Capuchinho Vermelho. Um dia, a sua mãe preparou-lhe um cesto com bolos e mel para levar à sua avó, que estava doente. No caminho encontrou um lobo mau, que se fez de simpático e perguntou à menina – Onde é que vais? – perguntou ele. – Vou visitar a minha avózinha, que está muito doente – respondeu-lhe. O lobo, com ar de maroto, disse à menina – Também seria bom que eu fosse visitar a tua avó – exclamou o lobo. – Excelente ideia! – afirmou a menina. O que ela não sabia é que o lobo ia sugerir-lhe o caminho mais distante. E assim foi. O lobo chegou primeiro e comeu a avózinha. Quando o Capuchinho Vermelho chegou à casa da avózinha, era o lobo que estava deitado na cama da avó. O Capuchinho apenas se apercebeu que a avó, nesse caso, o lobo, tinha umas mãos grandes, uns olhos grandes, e por fim uma boca grande. Foi quando o lobo disse – A boca é para te comer. De repente, salta da cama e come a menina, adormecendo-lhe seguida. Já lá o adoro, mata, põe-lhe as peras, entra, olha a cima. Um caçador que por ali passava apercebeu-se que o ressonar não era da senhora que ali vivia. Entrou e viu o lobo adormir e lembrou-se que este podia ter comido a avó. Foi quando lhe cortou a barriga de onde lhe saiu o Capuchinho e a avó. Antes de se fechar a barriga, agarrou-no um monte de pedras e pô-las lá dentro.